Hello ladies and gentlemen, aqui quem fala é o Max e bem-vindos a Crystal Clash, pessoal! Um jogo super interessante pra quem gosta do estilo Clash Royale, um pouco misturado com deck building, você constrói, monta o seu deck e tudo mais. Você pode, é meio parecido com um LOL porque você vai destruindo as torres. É uma mistureba de jogo que ficou muito interessante, um jogo completamente grátis, você pode conhecer no link aqui na descrição, só você clicar e ir lá conhecer, tá bom? Vamos jogar aqui, eu quero mostrar pra vocês esse jogo que eu achei interessante, quero trazer aqui. Aqui nós podemos escolher os decks que a gente tem, temos alguns decks prontos aqui quando a gente começa. Eu liberei aqui o Rajadas de Pedra, mas eu vou mostrar, por exemplo, Corrupção do Norte. E eu vou simplesmente jogar uma partida, a gente pode jogar 2x2, cooperativos, pode jogar com seus amigos, você pode jogar contra inteligência artificial, diversos modos de jogo diferentes, tá? Então deixa eu começar aqui pra mostrar pra vocês, eu entrar numa fila aqui, é tudo online, tá? A gente joga contra outras pessoas, na verdade é 2x2. Você junta aqui, ó, juntou o meu deck aqui da Corrupção do Norte com os Guardiões do Espaço, do Deal, e a gente vai jogar contra o outro time de dois players. Então você pode jogar com seus amigos contra outras pessoas. Então basicamente nós temos aqui como se fosse o Nexus, onde vai nascer as coisas, e a gente coloca... Tudo que eu colocar aqui, nesses quadradinhos aqui, eles vão nascer dali. Então por exemplo, se eu colocar isso aqui, ó, coloca aqui, coloca aqui, e aqui daqui a pouco a gente coloca mais. Tá vendo que tá nascendo esses personagens? E a gente pode gastar mana, conforme vai ganhando mana a mais aqui, pra gente colocar esses personagens aqui como se fosse Clash Royale, tá ligado? A gente vai colocando pra fazer uma wave gigante. E aqui tem algumas habilidades, por exemplo, eu posso colocar Frenesi nesse cara aqui. Esse cara é muito bom, que é o árbitro do Basil. Ele bate e dá dano em área, então é muito bom. E a gente vai lutando contra os outros caras que estão fazendo as mesmas coisas. A gente tá dominando o território, ó, quando a gente domina esse círculo, a gente domina e consegue completar a torre. Quando eu tenho a torre, eu posso colocar personagens cada vez mais próximos, mais avançados no campo de batalha, né? A gente pode dar um choque aqui em alguém, travar esse personagem, por exemplo. A gente tá indo pra cima, mano. A gente gerou agora suficiente aqui, deixa eu voltar ali, ó. A gente pode colocar outras coisas pra ir colocando mais e mais personagens. Vamos voltar pro campo de batalha. Volta pra lá, volta pro campo de batalha. Coloca aqui, coloca aqui, beleza. Coloca mais as mana, vai gastando a mana, vai fazendo meio que uns combos, tá ligado? Você vai fazendo combo pra gente conseguir atacar cada vez melhor os inimigos. E, vamos ver, a gente derrubou uma torre deles aqui, mas pelo visto eles vão conseguir. A gente vai juntar um pouco de mana pra colocar junto com nossos personagens aqui, ó. Com os outros, o amigo que tá colocando também, que ele também tá jogando. A gente já passou da metade, gente. A ideia é destruir o Nexus inimigo, né? A gente tá fazendo os esquemas. A gente tá carregando mais coisa aqui. Quando carregar, a gente pode colocar no Nexus nosso. Vai ficando cada vez mais forte o nosso Nexus. Vamos, ó, tamo dominando aqui pra conseguir a torre. Conseguimos a torre, podemos colocar os nossos players aqui pra matar as coisas, ó. Vamos lá. Tá vendo que eles tão fazendo o Summon, né? Colocando também o personagem, mas a gente tá conseguindo avançar na frente dele. E é legal desse jogo que ele não é pay to win, tá? Você pode desbloquear tudo apenas jogando. Vamos lá, vamos destruir o Nexus. Será que eu já vou ganhar a primeira partida sim? Vamos tentar congelar um dos inimigos aqui, pra ficar mais fácil. Tá chegando o meu... o árbitro do vazio ali. A gente tá destruindo geral, mano. Parece que os caras ali perderam a chance agora, que a gente tá entrando com tudo. Talvez eles tão sem mana. A gente pode enraizar eles aqui, ó. Enraiza eles, pra eles não poderem fazer muita coisa. E deixa eu colocar frenesi nesse cara aqui. Ah, ele morreu. Coloquei frenesi no que acabou de morrer. Tudo bem. O meu amigo tá colocando umas torres de defesa aqui, ó. Vamos colocar mais personagens esqueletos pequenos, pra eles entrarem de boa, assim. Vamos juntar mais mana ali. Boa. Tamo conseguindo, tamo conseguindo. Fase 2. As torres são mais fortes. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, eles tão colocando mais coisa ali, mas a gente tá destruindo. Aê, boa! Conseguimos avançar. Vamos colocar o vazio aqui. Conseguimos. Ganhou a primeira partida. Boa. Destruímos o Nexus do inimigo. Dos inimigos, né? Dos outros dois. E é apenas uma lane mesmo. É uma lane que você vai fazendo. E agora eu consegui algumas moedinhas aqui. Eu posso escolher uma recompensa. Então, por exemplo, eu posso colocar soldados rasos. Coloca aqui. E desbloqueia isso, tá vendo? Desbloqueado na loja. Vamos pra loja. E a gente pode comprar com as moedinhas que eu ganhei. Então, eu vou aqui, ó. Congelar. Congela até 12 unidades inimigas. Custa 130 de mana. Vamos comprar. Comprei aqui. Maravilha. Agora essa carta, ela tá aqui. Se eu vier na Corrupção do Norte aqui, eu posso colocar isso aqui no meu deck. Vamos tirar o Enraizar. E vamos colocar o Congelar. É bem interessante. Aliás, vou tirar esse Congelar aqui. Eu quero colocar o Enraizar, que eu acho que é melhor. Na verdade, eu vou colocar esse Crescimento gigantesco. Que a unidade fica mais bombada. Acho que é melhor. A gente pode mostrar detalhes da carta aqui, ó. E a gente pode acender essa carta. Essa carta, ela fica mais forte. Vou clicar pra acender aqui. Pum. Apagou. Ela acendeu. Aí ela fica mais forte. Aí você vai aumentando o poder dela. Outra coisa que você pode fazer é sacrificar. Vamos tentar sacrificar, ó. Cartas que a gente foi ganhando, ó. Pra gente ganhar XP aqui. Vamos colocar... Sacrifica esse. Sacrifica esse. E sacrifica esse aqui. Boa. Você vê que já tá nível 2, ó. A gente já tá cada vez mais forte. Vamos tentar acender esse aqui, ó. Pronto. Acende esse aqui também. Eu não vou gastar. Essas aqui são cartas que eu não tô usando ainda no meu baralho. E vamos ganhar aqui as moedinhas que eu ganhei por completar alguns dos objetivos do dia. Pronto. Maravilha. Ganhamos mais uma carta. Vamos pegar mais esqueleto. A gente pode, na verdade, usar esse esqueleto só pra destruir ele. Pra dar mais nível pro cara aqui. Então, se eu pegar o árbitro do vazio aqui. Eu posso sacrificar o esqueleto que eu ganhei. Sacrifica tudo aqui, ó. Já tá nível 3, ó. O bagulho tá bombando ali. Vamos jogar mais uma aqui. Vamos jogar mais uma. Continuar com a Corrupção do Norte. E, assim, você não vai enfrentar inimigos que tem o deck mais fraco e nem muito mais forte que você. Então, tá sempre mais ou menos no mesmo nível. Então, se você souber colocar as coisas no campo de batalha de uma forma organizada, você acaba conseguindo vencer melhor as coisas aqui. Vamos lá. Construindo pontos. A gente tá no de cima agora. Vamos colocar os esqueletos. Beleza? E depois eu coloco a larva. O gerador de micro... É... Minhoca gélida. Que ela dá um disparo de Frostline. Dá uma... Deixa o cara meio... Meio lerdo. Vamos lá. Os jogadores estão carregando. Vamos vir aqui. É legal que a gente pode vir aqui, ó. E depois a gente aperta um botão. A gente troca pra ir pra base e colocar mais coisa. Vamos ver. O meu... Tem que... O meu companheiro tem que ser bom. Vamos ver. Oh, soldados da luz aqui. Acho que vai ser uma boa essa combinação. É soldados da luz com soldados da... Das trevas. Vamos lá. Vamos ver. Eu quero colocar esse aqui, ó. Coloca esse aqui. Coloca esse aqui. Nossa. Tô colocando vários. E a gente vai fazer um crescimento de uma das unidades aqui, ó. A unidade fica crescida. Tá vendo? Ela tá mais forte, ó. Então você vai bufando as suas unidades pra fazer combos muito interessantes. Vamos colocar mais esqueleto lá atrás. Acho que a gente dominou já esse aqui, hein? Acho que esse aqui a gente vai dominar. Nossa. O meu tá muito bombado ali. Vamos avançando aqui. E vamos colocar... Ó, tá muito bombadão. Regaça. Ó. Tá destruindo geral. Vamos colocar esse aqui. Esse aqui é o nível 3? É o nível 3. É o mais forte, isso. Nossa. A torre meio que destruiu geral aqui. Talvez eu vou esperar guardar um pouquinho da mana pra gente esperar pra fazer um ataque mais forte. Vamos ver. Que eles vão... Ó, a gente tá fraco o ataque aqui agora. Vale a pena segurar um pouquinho. E assim a gente vai juntando mana, ó. 400 de mana. Vamos colocar as coisas aqui. Vamos lá. Coloca tudo aqui. Boa. Ah! Ó, cadê meu amigo? Não tá colocando os bagulho, velho. Gastei tudo aqui. Ele não tá colocando nada. Vai. Arrebenta ele. Vai. Cresce ele. Boa. Deixou ele bombadão. Boa. Ó, one hit kill ali. Vai, 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 vai. Congela esse cara aqui. Pelo amor de Deus pra ele não destruir meu inimigo. Vai. Coloca mais um desse aqui. Coloca uma minhoca gélida. E vamos avançando. Boa, boa. Hum, já perdemos o nosso árbitro do vazio aqui. Tá bom, deixa assim. Essa aqui tá mais equilibrada, hein? Tá mais equilibrada isso aqui. O meu amigo também não tá colocando muita coisa, né? Vamos colocar mais coisa aqui. Eu não sei se tem uma coisa ali de diferença da gente colocar a posição aqui. Eu não sei se isso dá alguma diferença. Vamos lá, gente. A gente precisa defender isso aqui. Coloca tudo aqui. Vamos lá. Isso. Defesa, defesa, defesa. Vamos avançar. Eu tenho que colocar essa minhoca gélida aqui. Ela vai deixando os caras mais lentos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá juntando coisa. Preciso deixar isso aqui bombado, ó. Vai, 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 vai. Bomba, bomba ele, bomba ele. Boa. Caraca, mano. O cara veio pulando, destruindo tudo ali. Ele deu um... Tem uma habilidade extra ali que ele dá um jump em cima. Vamos ver aqui. Vai destruindo. Ah, meu Deus. A gente tá com 2 minutos e 49 de batalha. O negócio da gente não tá avançando. Coloca pra defender. Parece que só eu tô colocando. Cadê o cara? Não tá colocando nada, velho. O meu amigo não tá colocando nada. Tô culpando o cara do meu lado ali. As torres tão mais fortes. Coloca isso aqui. Boa. Bate nos coisas aqui. Pelo amor de Deus. Cadê? O cara não tá colocando as unidades. Ele desistiu. Deixa ele mais forte. Vai, bombadão. Vai, o bombadão. Tá vendo? Não tá vindo nada. Ele não tá colocando nada. Só tô colocando eu. O cara abandonou. Tá vendo? É por isso que ele tem que jogar com os seus amigos, velho. Porque aí, senão você se ferra tudo. Vamos congelar geral aqui. Congela geral. Bota frenesia aí, sei lá, nos bagulho. Vamos colocar mais unidade lá atrás. Ele desistiu. Eu tô jogando sozinho. Eu tô tendo que jogar sozinho aqui. O cara desistiu. Ah, minha torre vai cair assim, mano. Pelo amor de Deus, mano. Ah, o cara desistiu, velho. Aí fica difícil. Eu tô jogando solo. Cadê? Me ajuda. Não, vamos perder. Se eu tivesse um computador jogando comigo, só colocando unidade, a gente tinha ganho. Ah, não, velho. Não é possível. Olha aí. Subimos mais um nível aqui. Vamos ver o que eu ganhei. Ganhei coisa pra caramba. Já compensa. Tem um passe de batalha, né? Essas coisas vão... Olha aí, ó. Desbloquear. Olha, vamos pra loja. Na loja, você não... O legal desse jogo que eu gostei, que eu achei interessante, é que ele não é pay to win. De verdade. Por exemplo. E aí você vai desbloqueando o seu baralho. A gente desbloqueou algumas coisas. Arqueiros, esqueletos. Desbloqueei aqui, ó. Gerador de árbitro do vazio. Isso é fenomenal. Eu vou comprar isso aqui. E eu tô comprando com a moedinha que eu ganho do próprio jogo. E todo jogo você desbloqueia dessa forma. Você pode até acelerar seu progresso. Mas a ideia é que você vier na loja, você compra skin. A maior parte das coisas que você gasta com a moedinha é pra comprar skin. E no Alter, você não vai ficar mais forte. Tem uma unidade mais forte, esse tipo de coisa, sabe? Principalmente porque se você ficar mais forte, ele vai te colocar contra inimigos, né? É, oponentes mais fortes. Então, é isso. Pronto. Vou colocar um gerador de árbitro vazio. Isso quer dizer que eu coloco... Eu fico gerando automático esses bichos aqui. E junto com os esqueletos... Ó, eu posso escolher a skin, tá vendo, ó? Eu posso ir pra loja pra escolher a skin diferente e tal. Então, é só isso que tem de vantagem. Não tem vantagem nenhuma, mas tem vantagem. E aqui, por exemplo, ó. Se eu quiser, assim, caldeirão das almas. A gente desbloqueou, por exemplo, o arqueiro, né? Que é o esqueleto arqueiro. Cadê? Ó, gente, pra desbloquear aqui, a gente precisa utilizar a lança de gelo cinco vezes pra congelar uma torre e vigia. Então, se a gente for lá, vamos jogar. Vamos jogar mais uma agora aqui, rapidinho, pra mostrar pra vocês. Vamos ver se o cara, pelo menos, que vier jogar comigo não vai abandonar a partida. Se não abandonar, a gente ganha fácil, mano. Aqui é... Eu joguei Clash Royale pra caramba aqui. É... Gastei bastante dinheiro pro Clash Royale também. Vamos lá, SirJames101. Quero ver você até o final, hein, malandro? Que eu vou colocar aqui, ó. Não vai ser brincadeira, entendeu? Coloca assim. Eu não sei se isso aqui tem alguma ordem. Ah, é como vai vir... Olha, como vem a treta, ó. Como vem a formação. Poderia ter colocado esse pra trás. Eu acho que seria até melhor. Vamos tentar fazer um esqueminha aqui, onde eu coloco... Olha, já tem gente aqui. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar assim. Coloca assim. E aí a gente coloca vários desse aqui. E eu tento fazer crescer, ó. Um deles. Cresce eles. Isso, boa! Vai congelando geral, vai congelando geral. Ó, o cara tá jogando, velho. O cara tá jogando. Se o cara tá jogando, nós vamos ganhar isso aqui, mano. Vocês vão ver. Olha aí que beleza. Bora. Vamos que vamos. Ó, eu preciso congelar. Ah, não. Isso aqui é frenesi. Ah, seta de gelo eu não tenho, mano. Vamos deixar vir. Deixa vir, deixa vir, deixa vir, irmão. Deixa vir. Ó, e a gente tá gerando os bagulhos aqui, tá vendo? Vamos deixar vir. Calma. Deixa... Ó, eles estão presos ali. Não gasta mana com isso, brother. Gasta mana com o que for preciso, assim, ó. Gasta assim, ó. Aqui, aqui. E aí a gente taca dois, ó. Um de cada lado aqui, ó. Rebenta. Rebenta. Vambora. Aê, garoto. Vamos que vamos. Deixa um grandão. Outro grandão, ó. Pronto. Dois gigantes desse aqui. Ai, tá tomando dano de torre. Dano de torre é complicado. Deixa no frenesi aqui também. Vamos lá. Opa, a torre parou de atirar. A torre parou de atirar. Agora eu quero ver. Que inseguro esse aqui. Colocar mais um desse aqui. Dá pra colocar mais um gerador do vazio aqui. Vambora. Coloca mais esqueleto que tá precisando. Isso. Pra torre ficar. Isso. Congela. Isso. Olha o cara dando stun, velho. Muito bom. O meu amigo aqui tá jogando bem, velho. Meu amigo tá jogando bem. Bota outro esse aqui, ó. Deixa esse aqui grandão. Vambora. Senta a porrada aí, mano. Vai, 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 vai. Mata geral. Ele passa o negócio e corta todo mundo, ó. Ele dá dano em área, ó. Ele mata quatro, cinco de uma vez só. Uma porrada, ó. Vamos, 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 vamos. O outro time também tá jogando bem, hein. Vamos colocar uma larvinha na parte de trás aqui, ó. Pronto. Vamos segurar. Aqui, ó. Os caras vão vir aqui com um ataque poderosíssimo. A gente tava quase dominando aquela área, tá vendo? Mas não rolou. Ahn, vamos ver. Vamos esperar. Vamos esperar o cara colocar as unidades. Eu quero colocar três, quatro, um, dois. Isso. E a gente coloca agora. Eita, a gente tá apanhando. O cara abandonou? O outro cara abandonou? Cadê? O cara tá colocando mais unidade? Não é possível. O cara abandonou? Os caras tão me deixando sozinho. Ah, não. Ele tá conseguindo. Ele tá fazendo. Fase dois, torres mais fortes. Opa, torre debulhou ali. Boa, campeão. Gostei disso aí, hein? Gostei disso aí. Foi muito bom. Vambora. A gente congela e taca o bicho aqui, ó. Vamos que vamos. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Bota o frenesi aí nele. Coloca mais um, Malandro. Coloca mais um aqui na base pra nascer. Vai vir um monte. Ele é fraco, esse bicho, tá? Ele apanha... Mas ele é muito forte de dano, né? Ele dá muito dano. Vambora. Vamos pra cima. Coloca um grandão aqui. Olha, ó. Já fiz ele crescer. Vambora. Pra cima deles. Debulha. Já coloca mais um desse. Eu queria... Se eu estivesse jogando com um amigo, eu falaria... Mano, só coloca unidade de escudo, tá ligado? Vai ficar me segurando. Porque o cara vai sair batendo em geral ali. Vamos lá. Coloca esqueleto agora. Coloca também essas larguinhas aqui. Acho que é uma boa. Vamos, 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 vamos. Puta, não estamos conseguindo avançar, hein? Não estamos tendo sucesso. Apesar que a gente está da metade pra frente. Se tanto da metade tá pra frente, a gente está ganhando. Boa, 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 boa. Vambora. Colocou aqui. Taca sim. Vamos que vamos. Vamos derrubar essa torre agora. Coloca mais um desse aqui. Vamos, 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 mais um. Preciso de 100 de mana. Boa, mais um. Tô colocando mais um aqui. Vamos colocar mais um esqueleto. Olha o nosso exército avançando. Vambora, a gente vai dominar essa área. Colocar mais esqueleto. Caraca, mas agora a gente congela geral assim, ó. Quero ver. Haha, muito bom. Boa, maravilha. Mano, o nosso exército tá muito forte. Vamos que vamos. A torre também é forte, né? Do outro lado ali. Muito bem. Opa, mas agora a gente chegou, hein? Chegou chegando, mano. Chegou chegando. Já coloca aqui. Já coloca aqui, ó. Coloca pra aumentar a larvinha. Deixar ela mais forte. E a gente vai ganhar, eu acho. Será? Eu acho que vai, hein? Não tem como segurar mais, não. Eu acho que o negócio... Agora, agora não tem como segurar, não. Vai. Só destruir agora. Destrói. Coloca mais esse aqui. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Uhul. Nice. Boa, destruímos. Aê, muito bom, mano. Vitória. Mais uma vitória. Muito bom, mano. E vocês viram que eu comprei aquele negócio que vai gerando esses bichos grandes, né? E você viu que valeu a pena ali. Vamos conferir as recompensas, ok? Vamos escolher uma das cartas que eu posso escolher. Erva daninha ou choque gélido. Eu acho que choque gélido é uma boa. Boa. Onda de luz. Legal. Mais uma coisa que eu desbloqueei. Ótimo. Maravilha. Meu baralho tá legal, cara. Eu gostei desse baralho aqui. Tá bacana. Agora tá forte. Ai, ai. Mas é isso aí, pessoal. Esse aqui foi Crystal Clash. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá uma olhada aqui. Clica no link na descrição aqui pra você conhecer o jogo. É bem interessante. Eu gostei. De graça. Jogo de graça que não é pay to win. Eu acho que tá valendo a pena a gente conhecer. Certo? E como sempre, nós vemos num próximo vídeo. Tchau.